Olha, então estou aqui no Noja Live e quase de saída. Olha, estou aqui ao pé do agente, o Sr. Agente Nuno Silva. E um thumbs up para o pessoal que está aí a trabalhar hoje. Muita malta de serviço aqui. E bastante. Até logo, bom trabalho. Era melhor deixar ali ao centro. Eu até ia deixar ao meu pé das motas, mas ele não me deixou. Ora, estamos andando de volta com mais um. Espero que estejas bem aí desse lado. E normalmente eu tenho o produto aqui, comigo. Hoje, não. O Asus ZenBook 17 Fold OLED ficou no Noja Live. No entanto, daqui a mais dois, três meses pode ser que eu consiga trazer aqui ao setup e fazer aqueles testes um bocadinho mais agressivos. Quero partilhar contigo a minha experiência no Noja Live com o ZenBook. Foi top, top, top. Principalmente no que diz respeito ao computador. Minhas primeiras impressões do primeiro portátil unfold ou desdobrável de 17 polegadas. E depois vou partilhar um bocadinho contigo também algumas peripécias. Antes de avançarmos, não te esqueças de visitar o site da forprint.pt. Se por acaso precisar as tinteiras autonas para as tuas impressoras. Então, consumíveis a preços espetaculares. Com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta a forprint que é o patrocinador deste vídeo. Agora, o Asus ZenBook 17 Fold OLED é uma cena que só ao vivo é que a gente consegue sentir. E por falar nisso, se tu por acaso ainda não o segues, o Instagram que não sendo ao vivo é a plataforma onde eu consigo colocar umas coisitas mais rápidas. O link está lá em baixo, onde eu partilho uma série de coisas sobre o Asus ZenBook, que é uma máquina com 17.3 polegadas quando aberto em modo, podes chamar tablet ou modo desktop. Mas, se o dobrares, para já fica uma coisa bué pequenina e tu podes transportar facilmente. E fica com um ecrã de 12.5, se colocares o teclado em cima. Ou então ficas com dois ecrãs de 12.5 polegadas. E o giro disto é que nós podemos utilizar de várias formas. Algumas delas, eu digo sinceramente, que eu ainda não sei utilizar. Eu acho que precisava ali de alguns dias para me habituar. Mas é uma cena linda. E a sensação que te dá quando agarras num bocado de tecnologia assim como este, é que, ok, hoje, estamos hoje com uma cena assim. E aquilo que me faz sentir é que a tecnologia, num futuro não muito lógico, tem um caminho assim brutal para andar. Porque isto diz que abre aqui uma série de possibilidades. Agora, há ali uma situação que pode fazer um bocadinho de confusão nisso, que é que tu tens um monitor gigante de 17 polegadas. Podes trabalhar com ele em desktop, até porque ele tem umas especificações brutais. Tem Thunderbolt, que eu já vou falar um bocadinho sobre isso. Portanto, nós podemos ligar em casa uma gráfica externa. E a sensação que me dá é que tu chegas num sítio qualquer com uma coisinha pequenina debaixo do braço, mas abres aquilo e ficas com um ecrã que, ai, 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 tipo, tu consegues ver tudo. Tu consegues fazer tudo naquele ecrã. E sendo dobrável ou desdobrável, uma das preocupações é a durabilidade. Asus, ali, refere que, pelo menos, 30 mil dobras e desdobras. Portanto, fazes as contas e, se calhar, dá para muito, muito tempo mesmo. Está um espetáculo. A nível de especificações, tem um Intel de 12ª geração, um i7-1250U, que vai até 4.7 GHz, 16 GB de RAM DDR5, um SSD da última geração, que a gente tem que testá-lo aqui, mas referem que vai até 7000 MB por segundo. Dolby Atmos, Dolby Vision, Wi-Fi 6E, ou seja, tudo e mais alguma coisa. A nível de ligações, tem duas portas, Thunderbolt 4, uma dessas pode ligar uma gráfica externa, e vão servir para praticamente tudo. Ele suporta até 4 monitores externos, mas, para além dos monitores externos, podemos utilizar simplesmente para carregar com um powerbank, com outro carregador qualquer que não, o original, que vem da Asus. Portanto, é esta tecnologia que nem todas as marcas têm, e traz também um teclado, porque aquele dispositivo tu ficas assim meio confuso. E, se perderes o teclado, tu, se calhar, nem notas, tipo, será que vinha com o teclado, será que não? Porque consegues fazer quase tudo sem o teclado. É claro, o teclado, quando ele fica assim na posição mais portátil, porque também dá para utilizar como portátil, então fica um espetáculo ali de 12 polegadas e meio, pequenininho, todo. Agora, a experiência. A experiência é sempre topo para já. Um agradecimento à equipa de Asus, que recebe sempre a malta de uma forma espetacular. Enquanto ele faz, tu podes-me explicar como é que eles estão a jogar ali? Como é que funciona? Se acertarmos à primeira, ganhas um VivaBook. Se for aqui, por exemplo, neste caso, esta tinha que ser a ordem... Tinha que ser esta a ordem para ganhar o VivaBook. Se acertares nestas cores e nesta ordem logo à primeira, ganhas um VivaBook. Temos um por dia. Só falta uma, vamos lá. Então, Mariana, quem é o prémio? Qual é o prémio? Agora o prémio só no sol, no rosa ou na maré. E o prémio é o prémio. Está lá um ambiente espetacular no setup de Asus, que está muito bem localizado, está virado para o palco principal da Noja Live e mesmo ali ao lado do mar. Portanto, quando tu quiseres apanhar aquela brisa do mar, basta te virares ali para o lado e... Espetáculo! Olha, então estou aqui no Noja Live e quase de saída, porque apesar da festa estar quase, quase a começar a dar. Já começou, já houve um concerto e não faço ideia se eu consigo passar a estádio ou não. Foi espetáculo, vim ver o novo portátil. Não sei se posso chamar portátil, porque tem ali uma série de funções, está brutal mesmo. Houve a apresentação do Asus N-Book 17 Fold, espetáculo, feito por Eduardo e pelo palco, portanto, uma apresentação top. Até já conteste o sítio onde se pode estacionar, é mesmo ali em frente ao restaurante. E por acaso está lá uma trotineta, que é uma dessas que eu vou apanhar para a procura do carro. Bora lá! Agora há sim coisas que já não têm muito a ver com tecnologia, mas sim a minha deslocação de casa para qualquer sítio. Estava um trânsito comunal para alguém como eu, que está habituado a um trânsito que não se passa nada. A utilizar o GPS, enganei-me para ali duas ou três vezes na saída que era, portanto, e depois cada vez que te enganas, bluuu. Também de me realçar aqui que as poucas dificuldades que eu tive, de estacionamento e de estacionamento de automóvel e não sei o quê, tive sempre alguém impecável. Portanto, um grande term-up para quem se ajuda uns aos outros, porque já, tem que ser assim. Já recebi várias trotinetas, como tu sabes, mas com o serviço de aluguer foi a primeira vez, e foi da empresa Bird. E aqui tenho que dizer que a experiência não foi assim muito fixe, a nível do funcionamento, principalmente nas zonas de estacionamento. E realmente a verdade é que ali não é o sítio mais indicado, estava em frente ao restaurante. Mas a aplicação é que não me deixava estacionar em mais lado nenhum. E eu, já, tu sais lá da aldeia, vens aqui à cidade e pronto, faço figurinhas destas. Porque há zonas de estacionamento que simplesmente, e eu não preciso ser agente da autoridade, para saber que ali não faz sentido. Pois, caricato é que quando eu fiz a viagem de volta, o sítio onde eu levantei para a primeira vez, que eu pensei que fosse um lugar de estacionamento, um spot daqueles... Não, tive que ir deixar tipo 500 ou 600 metros noutro spot qualquer, que estava completamente deslocado do sítio onde eu tinha deixado o carro. A empresa Bird, e eu não faço ideia se funcionam todas assim ou não, porque eu não tenho experiência suficiente para falar, mas como outsider, que vai a Lisboa e vê ali uma alternativa a um transporte, e para trotinete foi fixe, depois de montar na Aliendar, mas o resto acho que está a precisar de algumas correções. Mas isto é a minha percepção. E depois, com aquela experiência toda e envolvência, acabei por me esquecer uma coisa muito importante, que foi fazer o feixe do vídeo lá, que é uma cena que eu gosto sempre. Ainda andei ali a brincar com o Paulo. Não, 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 não. Não te metas nisso. Eu sou o Paulo. Mas depois, para fechar o vídeo para aqui, esquece-me completamente. Portanto, me pedi desculpa nessa espera. Então, se por acaso gostaste do vídeo e da partilha, não te esqueces de deixar aquele Tamo a Palgos por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. Se assim foi, um ganda Tamo a Palgos para ti também. Meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, não do Noja Live, mas aqui do escritório, a gente vê-se no próximo. Agora, ver se encontro uma trotinete para ir à procura do carro, que eu deixei o carro lá para não ser aonde. Mas não está perdida. Tirei uma fotografia, e a fotografia tem a localização, portanto é só pôr no GPS e siga. Então, deve estar a perguntar, mas é cedinho para o teu bazar. Já, mas ainda tenho que fazer uma viagem grandita, até um sítio onde tem lá isto com fartura. Mas está top. Para esta zona de Algeia, já não conhecia, está top, top, top. Bom, vamos lá ver se encontra uma trotineta. Olha, se calhar aquele que eu deixei, ainda está ali. Será? Se calhar está ali ainda.